Velhos caminhos E as distâncias dos ermos sem fim, pedaços de mim Olha, como é dura, veja Cochilhas e sancas, horizontes sem fim Comigo veja, como é dura, ouça A canção de beleza que a gente quer chão Comigo veja, como é dura, ouça A canção de beleza que a gente quer chão Ai, lai, 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 lai Velhos caminhos do pampa O risco em vermelho No verde do chão Na poeira do chão Trago bem dentro de mim Silêncios, distâncias Dos erros sem fim Pedaços de mim Olha Com ternura Veja Cuxilhas e sangras Horizonte sem fim Comigo veja Com ternura Ouça A canção de beleza Que a gente quer chão Comigo veja Com ternura Ouça A canção de beleza Que a gente quer chão Lá 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 Legenda Adriana Zanotto